O que é que queres mais de mim? O que é que queres mais de mim? Enchi-te a casa de flores Roubei a vários autores E gestos de outros amores O que é que queres mais de mim? O que é que queres mais de mim? Fogo meu na tua varanda Depois partiai de banda Até dançar Na cor da banda Sabes que vou Até ao fim Sabes que vou Sabes que sim Sabes que vou Até ao fim O que é que queres mais de mim? O que é que queres mais de mim? O que é que queres mais de mim? Já me batia em duelos Sabes que vou Sabes que sim Sabes que vou Sabes que vou Até ao fim O que é que queres mais de mim? Sabes que vou Sabes que vou Até ao fim Sabes que vou Sabes que vou Sabes que vou Sabes que vou Obrigado.